Opa! Vai Vá Vá Vamos, vamos al ancho! Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos Fui para a frente Abram 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 O que é bom que é? O que é bom? O que é isso? Não, 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 não. viu, viu? Volta! Ah! Não, não, não! Obrigado. Sim"... Sim... Ola! Ola! Toma e você? Não, não. Você está aqui embaixo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! vamos lá vamos lá tá tranquilo vamos lá vamos lá vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí thema a um aqui um 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 de um E aí 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 vai dar um toque vai dar um toque vai dar um toque você vai dar um esmercado O que, vamos! Vá bem, sim! Vamosuuban! Vá bala! Vamos! Melvinho AABIDO Tenha dasTurno Aibid Rail Aibid Isso está no final de acho que você vai fazer o que não vai passar. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá 20 anos! Hadi ha! Çektin! Geliyor geliyor değil mi? Gidil! Kali! Gidil! Gel! Gel! Kali! Aile! Çeviri! Çeviri! Beni çelke sanki! Abertura! 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 Aplausos Não, 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 não. Aplausos Go, go! Atra! Aconte de direção, vai! Vai vir aqui! 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 Hay que vir aqui! Al, pode vir aqui! Al, pode vir aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui vir aqui! Vamos lá! Viu aqui, vem aqui vir aqui! Mas o que é a gente? Não é uma coisa que faz? Tá indo. VAMOS! MAKE AQUIM! PORQUE! PORQUE! Ame. PORQUE! 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 E aí o gol vai acaa 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 o gol acaa acaa vamos lá Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. a minha voz eu vou aloquer você vai traçar a minha voz a minha voz a minha voz minhas não liga Fati AOL 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 Eu tenho que sermos de você Eu tenho que sermos Fati, não sei bem AOL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL . . . . bora acion bora 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 a Tchau, tudo certo? Não, 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 não! Tchau, tudo certo. Tchau, tudo certo. Tchau, tudo certo. Pelo! Pelo, tudo certo. Depois! Ficou. Onde está ele? Ficou. Ata 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 ata. Vai, vai. Ficou. 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 Paraná Paraná Provação Paraná 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 A serem Amém! Amém! Já, vamos. Gostou! Nem do Cadê! Al, Alçofelha! Vem! 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 Vem lá! Já, 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 tem um! Vem! Vem! Galer! Agam! Gostou! 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 Não! Gostou! Número 3, 2, 2, 1 Ah, ah, ah 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 E Há de ver, não dá pra ver! Ah, mas! Peração! Há de ver! Fui da pressure! Poder, porer! Press, olha! Deixa-me fazer aqui! Prazer! 3 3 4 4 5 4 5 5 5 olá se que for olha 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 não é assim? não é assim? é isso mesmo? não é assim? não é isso mesmo? não é assim? ela foi não é assim? você não é assim? O que é isso? Pra frente Paisa Palavra Parede Paisa 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 Vai vir aqui! A... E aí.. Cuid and your..